Eu preciso às vezes ter um tempo só Pra repensar meu eu na busca de quem sou Mas você me cobra até o que eu nem devo Dizendo que é amor E são infundadas suas reclamações porque No fundo você sabe o quanto te pertenço E a radiografia desse amor revela O quanto eu sou intenso Você tem dificuldades em me aprender Do outro lado eu também não te entendo Mas quando eu me vejo em sua retina Eu me rendo E nessas loucuras do amor Eu vou te amar por toda a vida Meu amor não tem pudores É sem peso e sem medida Ele simplesmente ama Tudo que vem de nós dois E você também sabe me dar Na dose certa o que eu preciso Em seus braços sou um menino descobrindo o paraíso E a gente simplesmente ama Tudo que vem de nós dois E são infundadas suas reclamações porque No fundo você sabe o quanto eu te pertenço E a radiografia desse amor revela O quanto eu sou intenso Você tem dificuldades em me aprender Por outro lado eu também não te entendo Mas quando eu me vejo em sua retina Eu me rendo E nessas loucuras do amor Eu vou te amar por toda a vida Meu amor não tem pudores Não tem peso e nem medida Ele simplesmente ama Tudo que vem de nós dois E você também sabe me dar Na dose certa o que eu preciso Em seus braços sou um menino descobrindo o paraíso E a gente simplesmente ama Tudo que vem de nós dois Tudo que vem de nós dois Tudo, tudo que vem de nós dois Tudo, tudo que vem de nós dois Tudo, tudo que vem de nós dois